Vamos lá, vamos então para a professora Socorro Silva, que é da UFCG e do CDSA, e ela fala sobre a educação popular. Vamos ver se a gente vê a matéria aí da professora Socorro Silva. Hoje o nosso bate-papo é com a professora Socorro Silva, ela que é professora da UFCG, é um nome que dispensa apresentação. Desde já eu gostaria de agradecer a participação da professora Socorro Silva, do nosso jornal da CDB, e ela vai conversar um pouquinho com a gente hoje sobre a educação popular, sobre a educação do campo, como é que a gente tem essas educações no nosso país. Então, na Socorro, seja bem-vindo ao nosso jornal. E para a gente começar esse papo, na Socorro, para a gente falar um pouquinho, o que é a educação popular? Então, boa tarde, Loriell. Eu que agradeço o convite que você me fez. Cumprimento todos os ouvintes desse programa. E fiquei, achei muito interessante o convite para a gente poder discutir um pouco, conversar um pouco sobre esse tema. Hoje, 28 de abril, é o Dia Internacional da Educação. Dia 28 de abril como sendo o Dia da Educação Contextualizada, para a convivência com o semiárido. Que é, inclusive, uma proposta de educação que nasce muito a partir das contribuições de práticas educativas populares. Práticas educativas que aconteciam logo fora da escola e que, principalmente com povos camponeses aqui do semiárido, e que gradativamente começaram a questionar o modelo de escola que existia no semiárido. e começaram a pensar também a proposta de escola para o semiárido. Então, assim, indo à sua questão. A educação popular, ela é um conceito, assim, muito heterogêneo, sabe? Ela é um termo que tem diferentes nuances ao longo da história. O seu significado no Brasil, ele tem variado conforme o tempo histórico, né? E você sempre, analisando a história, você percebe que, desde o início que se usou esse termo como sendo compreendido, como é educar a extensão da escolarização para as camadas populares, que foi a partir da década de 60, com a contribuição de Paulo Freire, que é uma visão de uma educação que tem uma perspectiva crítica, problematizadora, uma educação que tem um compromisso político com as camadas populares. Então, é uma educação que busca construir uma proposta educacional, que busca contribuir para a formação do sujeito em uma perspectiva de emancipação. Então, você vai tendo, sabe, Lorelcio, diferentes fases da educação popular no Brasil. Você vai tendo diferentes vertentes políticas, pedagógicas, que vão influenciando, até você chegar na década de 60, quando você tem um diferencial, inclusive, na conceituação da educação popular. Porque aí você passa a ter, a partir das práticas dos movimentos populares e dos movimentos de cultura popular que emergem no Brasil na década de 60, uma grande parte deles influenciado pelas ideias de Paulo Freire, aí você tem um redimensionamento do conceito. E aí, a educação popular passa a ser a educação da classe, das classes populares no Brasil, as classes populares do campo e da cidade. E aí, você vai começar a ter uma educação popular que passa a defender uma proposta educativa que seja vinculada à vida, à cultura, ao trabalho das camadas populares e, principalmente, é que ressalta essa dimensão política e crítica e de mudança social. Então, você tem uma transformação. Mas a educação popular, exatamente por isso que a educação popular nasce logo fora da escola. Ela não nasce logo dentro da escola. Vão ser as práticas educativas que se desenvolvem nas comunidades, nos movimentos de cultura popular, no surgimento, naquele momento, de comunidades e pastorais. Como, por exemplo, você for pegar aquela fase da nossa história, você vai encontrar, por exemplo, o movimento de cultura popular. Você vai encontrar, aqui na Paraíba, a gente tem o CEPLAR, certo? Que é a campanha da educação popular e a alfabetização da Paraíba, que nasce também nesse período da década de 70. Você vai ter, por exemplo, o movimento de educação de base, que vai ser vinculado à igreja católica, que também vai ser influenciada. Você vai ter movimentos vinculados aos estudantes, à União Nacional dos Estudantes. Então, se reformula o conceito de educação popular a partir da perspectiva freiriana. E aí você vai ter um novo conceito de educação popular que não vai acontecer só no Brasil, mas a América Latina toda vai fazer essa redefinição do conceito de educação popular, que deixa de ser uma educação... Alguns, inclusive, até então, achavam que a educação popular era só alfabetização de adultos, sabe, Loreu? Muita gente acha até hoje.